O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambari Olá, neste momento está jorrando do sagrado coração de Jesus misericordioso Aquela graça que você tanto está necessitando para a sua vida E Nossa Senhora dos Prazeres intercede para que você acredite e aprenda a assumir a sua vida com mais confiança Como nós vemos aqui no testemunho do nosso irmão José Geraldo de Oliveira de Maceió, Alagoas Ele teve um câncer inicial na próstata, realizou cirurgia de retirada e pediu a Deus para que não tivesse que passar pelo tratamento de quimioterapia Ao voltar ao médico, recebeu a notícia que estava livre da doença, não tinha mais nada Ele agradece a Nossa Senhora dos Prazeres Eu tenho a grande certeza que Deus também tem abençoado a você Mande-nos o seu testemunho, é muito fácil Entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Do lado direito em pedido de oração, você diz este é o meu testemunho Ou escreva para Padre Alberto, Caixa Postal 32, CEP 06850-970, Itapecerica da Serra, São Paulo Eu sou o Padre Alberto Gambarini, sou seu amigo e paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia Que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo Padre Pio nos diz, o Espírito Santo não age sozinho, você precisa colaborar Com estas palavras, peçamos o Espírito Santo Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Oremos, Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso, amém Nem sempre somos capazes de reconhecer a presença de Deus Nos acompanhando em todos os momentos da vida Muitos imaginam Deus como alguém muito ocupado E que está disponível somente em algumas ocasiões Quando perguntamos a estas pessoas onde encontram Deus Elas respondem, na igreja, na oração, na palavra Isso é verdade, Ele está aí Mas não somente aí A promessa de Jesus ressuscitado é muito, muito mais ampla Conforme nós lemos em Mateus 28, 20 Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo Estas palavras indicam a certeza da presença de Deus Nos acompanhando em todos os momentos Por isso, ninguém pode afirmar Estou sozinho, sozinha diante deste problema Seja qual for a situação da nossa vida, boa ou ruim Deus está conosco O sucesso e o fracasso diante da vida Dependem desta atitude de acreditar Que com a presença de Deus Não existe situação que não possa ser enfrentada Por isso, não deixe os seus pensamentos serem invadidos pela sensação de fracasso Esteja atento às suas palavras Para que elas não influenciem de maneira negativa suas atitudes Com a força de Deus Você tudo pode vencer diante da vida No final do programa, eu estarei orando por você E abençoando a água Fique comigo Dia 15 de fevereiro, domingo de carnaval Você tem um encontro marcado com Jesus No louvor Encontro com Cristo em Itapecirica da Serra Tema, livra-nos do mal Um dia de cura e libertação Traga sal, óleo, incenso e água para serem abençoados Nós estaremos numa grande luta espiritual Com a certeza da vitória Dia 15 de fevereiro Das 8 às 17 Local Delverde Hotel Delphim Verde Em Itapecirica da Serra E é muito fácil chegar Você que vem por Santo Amaro Venha pela Avenida João Dias E continue pela Estrada de Itapecirica Santo Amaro Por Pinheiros Venha pela Avenida Rebouças Entre na Avenida Francisco Morato E continue pela BR-116 Régis Pittencourt Você que vem pela Anhanguera Bandeirantes, Castelo Branco Imigrantes ou Raposo Tavares Venha pelo Rodanel Mário Covas Entre na BR-116 Régis Pittencourt E siga as placas Itapecirica da Serra Venha você Traga sua família Forme a sua caravana Porque é o dia da nossa família Encontro com Cristo Estarei esperando por você Eu tenho a certeza que o programa Encontro com Cristo Tem feito bem a sua vida E hoje é o programa Encontro com Cristo Sou eu que venho até você para pedir Ajude-nos a manter no ar a nossa programação Nós precisamos urgentemente aumentar o número dos nossos colaboradores Para continuar levando até você a pregação do Evangelho que tanto bem tem feito para a sua vida Ajude-me com o quanto você puder Mas o importante é Associe-se Como? É muito fácil De segunda a sexta-feira Ligue das 8 da manhã às 18 horas para 0 operadora 114667 4353 Ou entre hoje no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Do lado direito faça a sua doação Ou escreva pedindo para que nós enviemos para você o boleto de associado dando os seus dados Obrigado A benção da água diante do Sacrário com Nossa Senhora Nesta oração diante do Sacrário e do quadro da Divina Misericórdia Junto com os seus pedidos de oração Vamos suplicar a benção para a sua casa Estabeleça um ponto de contato Voltando a sua mão para a televisão Oremos Jesus misericordioso Fazei entrar nesta casa A vossa benção e a vossa paz Afaste-se deste lugar Toda a maldade dos demônios E venham os anjos de luz Desapareça toda a desordem maligna Brigas, doenças, vícios e falta de alimentos E seja confirmada a prosperidade Amém E agora entremos na capela da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres Para rezar as três Avemarias Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Com o privilégio De entrar espiritualmente Na capela da fonte De Nossa Senhora dos Prazeres Em Itapecerica da Serra Que você virá visitar Vamos juntos agora Pedir a benção da água Que você irá hoje usar Para aspergir a sua casa E pedir que se afaste Todo o mal Deus maravilhoso Deus bendito Em nome de Jesus Abençoa esta água Para que onde ela for aspergida Possa se afastar Se existir Toda briga Toda desunião Toda contaminação Maligna E venha A tua paz E a tua benção Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Beba comigo Um pouco Desta água Deus te abençoe Os anjos te protejam E salve Maria Orações para os dias difíceis Livro do Padre Alberto Gambarini As orações deste livro Foram selecionadas Pensando em todos aqueles Que atravessam momentos difíceis Em suas vidas Com o livro Orações para os dias difíceis Você receberá uma nova força de Deus Para sorrir para a vida Por isso Não demore para adquiri-lo Nas melhores livrarias Perto de você Ou entre na minha loja virtual www.encontrocomcristo.org.br Ou telefone de segunda a sexta-feira Das 8 às 18 horas Para 0 operadora 11 4667 4353 Este livro foi escrito para você O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia De Itapecerica da Serra Apresentou Vem Senhor Vem Programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Vem louvar o Senhor Vem� CHRIS Alert motor Vemoffs Vem Vem PSB Para o Open Vem 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 Pocket Vem